Olá, vamos dar início ao nosso curso de português? Muito bem, nós vamos começar agora com gramática, não é? Especificamente acentuação gráfica. Quais são os acentos que nós estudamos em acentuação gráfica de fato? Olha, a gente vai comentar o trema porque o acordo ortográfico eliminou o trema, mas trouxe outras considerações importantes que nós temos de fazer, tá? Em seguida, nós vamos falar do acento agudo e do acento circunflexo. Estes acentos são mencionados agora porque com eles é que nós trabalhamos o som das palavras, tá? São esses três acentos que nos remetem a esse aspecto das palavras em língua portuguesa. Então, observe. Falando no trema, não é? Como nós dissemos, vamos começar por ele, o que aconteceu? Ele realmente não vai ser mais empregado. Então, antes nós dizíamos sequestro e porque esse U é pronunciado, né? Nós não falamos sequestro, nós dizemos sequestro, nós colocávamos o trema, certo? Muito bem, agora nós continuamos a falar sequestro, mas a gente não indica mais o som do U com o trema. É, em outras palavras, ou a gente sabe ou a gente não sabe o som da palavra, não é mesmo? Claro, o trema vai continuar a ser empregado nas palavras estrangeiras e em suas derivadas, certo? Porque, afinal de contas, não são portugueses, não é mesmo? Então, a gente tem lá Miller, Milleriano, porque são palavras que não fazem parte da língua portuguesa. Agora, vamos comentar aqui o verbo argüir e o verbo redarguir. Por quê? Porque estes verbos, antes, tinham o trema, não é? Como o trema agora não vai ser mais empregado, o que mais aconteceu? Seguinte, vamos pegar o verbo argüir como exemplo, como ele tinha o trema para marcar que esse U era pronunciado e átono, ou seja, o som dele é emitido, mas ele tem o som fraco. Vamos lembrar que som átono é o som fraco e o som tônico é o som forte. Ok? Então, é como eu disse, esse U era pronunciado e átono, não é? Então, ele recebia o trema, certo? E acontece que na conjugação, por exemplo, desta pessoa aqui, ó, da terceira pessoa, que é o ele, não é? Nós dizemos, ele argüe. E aí, observe, ele argüe, faz com que esse U seja pronunciado com o som forte. Então, como é que nós diferenciamos o som fraco desse U, por exemplo, em argüir, não é? Deste som forte, nesta forma do verbo argüir, que é ele argüe. Bom, nós fazíamos isso aqui, certo? Nós colocávamos o acento agudo. Acontece que, como o trema não é mais usado para indicar que o U é pronunciado de som fraco, então, nós também não colocamos mais o acento agudo para indicar que o U é pronunciado com o som forte. Então, agora, nós simplesmente temos de saber que argüir faz com que o U tenha som fraco, mas na forma ele argüe, o U tem o som forte, não é? Então, observe que para você fazer uma prova, isso acaba sendo pouco importante, concorda? Porque, afinal de contas, em prova escrita, a gente não fala, não é? Entretanto, você tem de saber que realmente o acento não é mais para ser usado nesta forma, não é? Então, se ele aparece numa questão com o acento agudo, agora você já está avisado que esta forma é ultrapassada, não é? Ela não é mais correta. Tudo bem? Muito bem. Então, o que mais que nós temos para falar a respeito disso? Veja só, os verbos com estas terminações aqui, guar, guar e kir, como acontecem no verbo enxaguar, no verbo apaziguar, no verbo obliquar, delinquir e alguns outros, não é? Esses verbos com estas três terminações, vejam, não estou mais falando do argüir, nem do redarguir. Agora, nós estamos falando dos verbos com estas três terminações aqui, ok? Como estes que eu citei de exemplo. Bom, os verbos com estas terminações agora terão uma variação de pronúncia, certo? E justamente porque eles têm uma variação de pronúncia, nós teremos uma variação na acentuação. Isso você tem de saber para a prova escrita. Observe que os verbos com estas três terminações, eles podem ser pronunciados com o utônico, como eu disse, o u de som forte, certo? E aí, essas formas aqui, ó, eu enxaguo, eu averiguo, eu delincoo, tem o u do som forte, como eu acabei de dizer, porém, não recebem acento algum para esta indicação, ok? Então, o que você tem de saber? Que esta forma, enxaguo, tem esta pronúncia, ok, mas não tem acento, certo? Em contrapartida, se nós pronunciarmos estas mesmas formas verbais com a ou i fortes, tônicos, eles serão acentuados. Por exemplo, eu enxago, eu averigo, eu delincoo, certo? Então, para fazer a sua prova, você deverá saber que ou essas formas aparecem sem acento, ou essas formas aparecem com acento na penúltima sílaba, ok? Então, vejam que tudo isso, tudo isso acontece por causa da ausência do trema e dessa variação de pronúncia que eu acabei de mencionar, certo? Bom, então, isso é o que nós temos de levar em consideração em relação ao emprego do trema, não é? Que acontece, que não acontece mais, que simplesmente desapareceu, não é? E ele trouxe essas consequentes alterações aí nessas formas verbais. Muito bem. Agora, então, nós vamos falar do acento agudo e do acento circunflexo. Observe o seguinte, o acento agudo e o acento circunflexo, eles devem ser empregados apenas em sílabas tônicas, portanto, apenas em sílabas que sejam fortes, não é? Qual a diferença, então? Então, veja só, você encontrou uma sílaba tônica numa palavra que deve ser acentuada, não é? Por que você tem duas opções de acento, o agudo ou o circunflexo? É porque o som do agudo deve aparecer em sílabas que têm o som aberto. E o som do circunflexo, não é? Ocorre nas sílabas de som fechado, certo? Como nós podemos ver nessas palavrinhas aqui, ó. Então, a gente tem lá, avó. Então, em avó, o som é aberto. Entretanto, em avô, o som é fechado, certo? Então, só para a gente fechar, esses acentos vão aparecer apenas nas sílabas tônicas, não é? Som aberto, que é o som feminino, é agudo. Som fechado, que é o som masculino, o circunflexo. Tudo bem? Bom, para nós entendermos mesmo as normas de acentuação gráfica, nós teremos ainda de fazer algumas observações, não é? Eu diria que são alguns lembretes que nós fazemos antes. Por quê? Porque não adianta a gente memorizar as regras, as normas de acentuação gráfica, se nós não soubermos, por exemplo, reconhecer sílaba tônica. Veja, a gente acabou de ver que o acento agudo e o circunflexo só aparecem em sílabas tônicas, não é mesmo? Então, a primeira coisa que a gente tem de saber é justamente reconhecer essas sílabas. Então, essa é a primeira coisa, saber reconhecer sílaba tônica. Bom, de modo geral, reconhecer sílabas, todos nós sabemos. Mas, existem algumas palavras que podem trazer algumas dúvidas. Por quê? Porque são palavras que apresentam o encontro vocálico, ou seja, o encontro de vogais. O que acontece com os encontros de vogais? Às vezes, as vogais ficam na mesma sílaba e, às vezes, elas ficam em sílabas diferentes. Então, nós precisamos de fazer a lembrança de como isso acontece, por que isso acontece, para que nós possamos realmente ter a noção das sílabas e, assim, proceder ao reconhecimento da sílaba tônica de forma correta. Tá bom? Então, vamos a esses lembretes aqui, antes de nós falarmos das normas de acentuação. Veja aí. O que acontece em primeiro lembrete que a gente tem para fazer. Quanto à tonicidade, ou seja, quanto à sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando é que uma palavra é oxítona mesmo? Quando a última sílaba é forte. Olha aí, a palavra café, eu já sublinhei para você a sílaba tônica, não é? Então, café, a sílaba tônica é o fé. Urubu, a última sílaba é que é a forte. Então, ratificando, quando a última sílaba é forte, a palavra, então, é classificada como oxítona. Já em cabeça, jure, veja aí. A sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, o que ocorre é que estas palavras são consideradas paroxítonas. Quando não for a última sílaba, nem a penúltima, mas sim a antepenúltima sílaba, a forte, como acontece aí na palavra sílaba e na palavra tônico. Então, nós classificaremos estas palavras como proparoxítonas. Ok? Então, este é o primeiro lembrete. E agora, nós vamos ao segundo lembrete, não é? Que é super importante, porque, afinal de contas, nós temos de reconhecer a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte de cada palavra aí. Muito bem. Cada um de nós aprende a reconhecer a sílaba tônica de uma forma diferente. A maioria de nós reconhece a sílaba tônica simplesmente porque fala a palavra e presta atenção ao som, para ver qual é a sílaba que fica mais forte que as outras, não é? Entretanto, o que acontece é que algumas confusões ocorrem, não é? Para que essas confusões não ocorram, olha o que eu vou fazer. Eu vou sugerir a você que você reconheça a sílaba tônica chamando a palavra. Então, a primeira palavra que você tem aí na relação de palavras a serem analisadas é a palavra hoje, não é? E aí, como é que a gente faz para reconhecer a sílaba tônica se não for pela percepção de qual sílaba é forte? Como eu disse, a gente chama a palavra. Mas, veja só, acontece uma coisa interessante. Eu sempre ensinei assim, não é? Vamos chamar a palavra e a sílaba que ficar mais tempo sendo pronunciada será a sílaba tônica. Mas o que ocorre é que, por exemplo, na hora de chamar a palavra hoje, muita gente opta por fazer assim. O G! E aí, nós temos um problema, não é? Porque a sílaba forte do hoje não é o G, é o O. Muito bem. Então, como é que nós fazemos para eliminar esta dúvida? Nós vamos fazer da seguinte maneira, certo? E vamos fazer juntos, porque eu vou fazer com você. Veja. A palavra hoje está aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar. Veja. Nós vamos imaginar que antes do O, aliás, do hoje, exista um O. Esse O não é um artigo, não é um pronomo, não é nada. É só um Ozinho que a gente vai usar para chamar a palavra hoje, não é? E verificar qual é a sílaba tônica aí. Então, observe como eu vou fazer, ó. Eu vou contar até três e vou chamar, tá? Um, dois, três. O O O O O G! Qual foi a sílaba que eu fiquei mais tempo pronunciando? O O. Por isso, essa é a sílaba forte. Olha, toda vez que eu fizer um balãozinho como este aqui, é porque nós, na verdade, estamos fazendo um raciocínio, tá? Eu sempre vou dizer, ah, você vai pensar assim agora e faça o nosso balãozinho, porque esse balãozinho representará você pensando. Combinadíssimo? Muito bem. Então, veja que a gente conseguiu reconhecer a sílaba tônica da palavra hoje com muita facilidade a partir do momento que a gente imagina um o na frente da palavra. Isso vale para toda e qualquer palavra, porque é, na verdade, digamos assim, um truque que a gente usa para reconhecer a sílaba tônica. E antes de a gente continuar o reconhecimento das sílabas fortes das palavras a seguir, eu gostaria de lembrá-lo de que nós reconhecemos a sílaba da palavra ou a quantidade de sílaba de uma palavra pelo número de vogais que ela tem. Por quê? Porque toda sílaba em língua portuguesa tem de ter uma vogal, certo? Só existe sílaba se houver vogal e apenas uma vogal. Isso é um conceito básico, mas muito importante de a gente saber. Então, olha só, na palavra hoje, por exemplo, que a gente acabou de analisar, nós temos duas vogais, o O e o E, certo? Então, o que acontece é que se nós temos duas vogais aí, então isso significa que esta palavra apresenta duas sílabas. Ok? Ótimo. Então, vamos entender agora a importância disso nas outras palavras e ao mesmo tempo vamos reconhecer a sílaba forte delas. Eu sugiro, inclusive, que você pare a aula neste momento, reconheça as sílabas fortes e depois volte para cá para a gente fazer a correção. Combinado? Pronto, você já fez isso? Então, vamos lá, vamos chamar. Eu vou contar até três para que nós possamos chamar cada uma das palavras que estão aí, combinado? Então, um, dois, três. O cadeira. Veja a sílaba tônica de cadeira. É o dei, certo? Muito bem. Vamos chamar o ventilador, ó. Um, dois, três. O ventilador. Está aqui a sílaba forte. Muito bem. Agora melancia, vamos lá. Um, dois, três. O melancia. Observe que é o si, certo? Em substância. Vamos ver a sílaba forte qual é, olha. Um, dois, três. O substância. Está aqui. É que substância tem o acento circunflexo e eu não coloquei de propósito, tá? E a gente já vai falar mais ainda sobre essa palavra. Para a próxima nós temos o substantivo. Vamos ver. Um, dois, três. O substantivo. Observe que esta é a sílaba tônica. Muito bem. Eu espero que você tenha acertado o reconhecimento de todas as sílabas fortes, de todas as palavras que estão aí. Porque, afinal de contas, não é? Se você errou alguma delas, neste momento você viu que chamando com o O à frente de cada palavra, não há como errar, não é? O reconhecimento da sílaba forte. Bom, como eu disse, não adianta somente saber achar a sílaba tônica, gravar as normas de acentuação gráfica, se a gente tem algumas dúvidas em relação aos encontros vocálicos, não é mesmo? Portanto, nós vamos falar deles agora. Veja que é possível que você tenha se atrapalhado um pouco em melancia, considerando o sia como a sílaba tônica, não é? Em substância, pode ser que você ache que a palavra substância seja separada, tenha as suas sílabas separadas assim, substância. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Observe. Aqui. Na palavra cadeira, que acontece com a palavra cadeira, não é? O A é vogal. Esse E é uma vogal. Mas, o I é uma semivogal. Então, você se lembra de que nós falamos que cada sílaba em português apresenta apenas uma vogal e só pode haver uma vogal? É por isso que numa mesma sílaba, o E e o I de cadeira, por exemplo, permanecerão juntos. Porque, afinal de contas, somente o E tem o som forte e o I tem o som fraco. Então, o que acontece é que esse E e esse I ficam na mesma sílaba, não é? E o A aqui é uma vogal também. O que é importante a gente lembrar? Toda vez que nós encontrarmos uma vogal e uma semivogal, pode ser uma semivogal e uma vogal, não é? Essas duas letras vão ficar na mesma sílaba e o nome que nós damos a esta ocorrência é de tombo, certo? Muito bem. Ó, em ventilador, o que acontece? A gente tem essa vogal, essa vogal, essa vogal e essa vogal. Vejam, se são quatro vogais, então nós temos quatro sílabas na palavra, certo? Por isso que nós separamos ven-ti-la-do-r. Aí não houve encontro vocálico, portanto, muito simples fazer essa consideração. Em melancia, observe, a gente tem o E que é vogal, o A que é vogal. E aqui no final, quando a gente chama, a gente faz melancia. Como esse I fica fortão, não é? E o A é forte, então nós temos quatro vogais. E a separação silábica será melancia. Por isso, somente o SI, não é? É que faz parte da sílaba tônica. Bom, aqui houve o encontro vocálico do I e do A, porém os dois são vogais. É por isso que eles ficam em sílabas separadas. Quando nós temos duas vogais e cada uma, então, forma uma sílaba, nós dizemos que ocorreu o hiato. Ok? No caso de substância, veja lá, substância. Então, veja que o U é vogal, o A aqui é vogal, mas esse finalzinho de substância é diferente desse finalzinho da melancia. Veja, veja que na melancia a gente diz melancia, em substância a gente diz substância. Então, esse I, A é pronunciado junto, vamos dizer assim. O I e o A ficam na mesma sílaba. O que vai acontecer é que o A é a vogal e o I é a semivogal deste encontro. E observe que se nós temos semivogal e vogal, outra vez nós temos a ocorrência de um ditão. Ok? Muito bem. Em substantivo, não é? Não houve dúvida, acredito eu, porque aqui nós temos cada vogal na sua sílaba com consoantes que acompanharam essas vogais. Então, foi fácil, não é? Fazer o reconhecimento da sílaba tônica. Por que é que eu coloco aí a melancia, a substância e o substantivo juntos, além de eu mostrar para você, não é? A ocorrência do hiato na melancia, do ditongo na substância, eu também quis mostrar o seguinte. Muita gente acha que a sílaba tônica da melancia é o lã, mas se fosse, a pronúncia seria melância. Certo? Muito bem. Na palavra substância, tudo bem. O tan é forte e ele leva acento por um motivo, ó. Porque nós temos aqui uma paroxítona. Lembre-se que a paroxítona é aquela que tem a sílaba forte na penúltima sílaba. E é uma paroxítona terminada em ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Certo? Diferente, né, do que acontece na melancia, porque a melancia é uma paroxítona, já que o si é a sílaba forte. Mas ela termina em A. Na vogal A. E não no ditongo como a substância. Por isso, melancia não tem acento, substância tem. E o substantivo, o que acontece? Muita gente acredita que haja um acento aqui, ó. Não é? Mas não tem, não. A substância leva acento porque é paroxítona terminada em ditongo. Mas o substantivo é substantivo. Então, nós temos aqui uma paroxítona que termina em O. Certo? Então, vejam que muita gente acha o lã da melancia forte, o tan da substância forte, o tan do substantivo também, por uma questão de comparação de som nasal. Porque melancia, o som sai pelo nariz mesmo, né? Quando a gente diz substância, o que acontece? O som sai pelo nariz. Tan, né? E no substantivo, também nós temos o som metido pelo nariz. Substantivo. Mas isso não quer dizer que estas sílabas, todas elas nas três palavras, sejam as sílabas fortes. Ok? Veja aqui no seu, que aqui no material, eu ainda coloquei a definição do hiato, do ditongo e do tritongo, para que você não tenha dúvidas futuras. Observe aí, não é? Então, fechando aquilo que nós acabamos de rever, o hiato, certo? O hiato, veja aí, acontecerá toda vez que nós tivermos o encontro de duas vogais. Veja, reunir, vogal, vogal. Então, existe o encontro das duas vogais quando nós escrevemos reunir? Sim. Só que na separação silábica, o E e o U ficam separados, porque são duas vogais. Ok? O ditongo, já diferente do hiato, ocorrerá toda vez que nós tivermos um encontro vocálico formado. Por uma vogal e uma semivogal, ou o encontro de uma semivogal e uma vogal, tá? Para nós nos lembrarmos, quando o ditongo for formado por uma vogal e uma semivogal, o que acontece? O som começa forte, porque a vogal tem o som forte, e vai para a semivogal de som fraco, por isso que ele se chama decrescente. No caso do ditongo, que se inicia por uma semivogal e depois vai para a vogal, veja lá, ele começa no som fraco, não é? Como eu disse aí da semivogal, e aí ele sobe e vai para o som forte, ele cresce, portanto, ditongo, crescente. Observe, quando nós dizemos caos, o A é a vogal e o O é a semivogal. Caos, por isso o A tem o som mais forte na pronúncia. Pau, mesma coisa, vogal, semivogal. Então, aqui nós temos ditongos decrescentes, porque o som diminuiu. Em frequência, o que ocorre é que esse aqui é uma vogal, ou melhor dizendo, que esse aqui é uma semivogal, o I é uma semivogal e o A é uma vogal, certo? A mesma coisa na palavra quadro, certo? Que é separadinha aqui, né? Esse U é a semivogal e o A é uma vogal. Então, aqui nós temos exemplos de ditongos crescentes. E para que não haja confusão, eu também coloquei aí o tritongo. O tritongo é formado sempre, sempre formado por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Como cada sílaba em português tem de ter uma vogal, olha o que ocorre na separação silábica de iguais, por exemplo. O U que é a semivogal, inicia o tritongo, aí vem o A que é a vogal e o I que é a semivogal. Então, o A segura toda essa sílaba, por isso que nós dividimos, iguais, não é? Porque nós só temos uma vogal aí ao lado. Fechado? Muito bem. Nosso próximo encontro, não é? Nós ainda vamos tirar algumas dúvidas de você, dúvidas que podem não ter surgido agora, mas que futuramente podem aparecer, que é como distinguir uma vogal de uma semivogal, por exemplo, não é? E aí depois, na sequência, a gente dá início às normas de acentuação gráfica. Tudo bem? Então, um abraço e até o próximo encontro.